Olá gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem você fala é o Pastor Alexi Gomes, eu estou aqui com a Missionária Priscila Cavalcante com o Johnny Johnny aqui da loja Rocha Eterna E a gente está passando aqui para dizer que o livro da Missionária Priscila Cavalcante já está disponível aqui na Rocha Eterna, tá bom? Venha, traga a sua família, traga os irmãos que gostam de ler e nós vamos estar aqui para atendê-los Não perca essa oportunidade de ler esse grande livro, essa grande obra da nossa missionária Amém? A Missionária fala alguma coisa para o pulmão aí É isso aí gente, então vocês que estão de Brasília, que nos procuram, você pode vir aqui em Taguatinga, na Rocha Eterna, todos conhecem E que você possa estar adquirindo essa obra, tá bom? E fica mais fácil para você estar adquirindo Amém Te esperamos aqui, Deus abençoe, um abraço Abraço